Má sai, Mãe. Mua muta-ri virando a cama. Hey, hey! Mas aí Vichagêzaui, Aonde, hey! Música E su-me-ri sa-o-e por-me O menha ku-se-sera narir Amém. O raíces era no frio promaz O raíces era no frio promaz Amém. O raíces era no frio promaz No frio promaz Amém. 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 Corribu morde, Maisha mi Maisha mutam kuanawe wa mupezi Karibu mama, won't you stay Believe my life, I'll never let you die Uai Cesarano, we all promise 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 Muaí sezerano, be your promise Ai, 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 amei Vivo tempo dove Ai, 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 a Ai, 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 ai